Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em Tapes, na rua Flores da Cunha, 272, e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, informou nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, que a partir do próximo dia 25 de fevereiro, as tarifas de interconexão entre as empresas de telefonia fixa e móvel serão reduzidas. Essa redução será repassada aos preços cobrados do consumidor, reduzindo os valores das chamadas locais de fixo para móvel de até 16,49% até 19,25%. E ligações interurbanas terão preço reduzido estimado entre 7,05% até 12,01%. De acordo com a agência, esses preços irão reduzir ainda mais até 2019. Legenda por Sônia Ruberti